Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu já tô gravando com a minha câmera nova, graças a Deus, tá ligado? Chegou essa câmera, tenho certeza que essa imagem tá muito mais bonita aí pra vocês. E mano, vocês sabem que recentemente eu remapeei a minha Hornet, tá ligado? A gente fez várias modificações dela lá no Paulinho Superbike, mudamos toda a configuração, beleza? Da moto e mano, eu acho que a minha moto ficou muito potente, tá ligado? E pra fazer esse mega teste, rapaziada, a gente tá aqui no Autódromo, Arton Senna de Londrina. Vim eu e os moleques, tá todo mundo gravando várias coisas aqui. E galera, eu quero muito testar a velocidade máxima da minha Hornet. Vamos ver se a gente consegue dar, pelo menos, o Paulinho falou que ela daria uns 250 na roda. Vamos tentar chegar pelo menos a esses 250, vamos ver se a gente chega no limite mesmo, tá ligado? Isso se a chuva ajudar a gente, galera, porque tá um tempo muito feio aqui. Mas enfim, galera, já se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário, pra saber o que você tá achando desse vídeo 2. Bom, rapaziada, é o seguinte, o Horneteira tá aqui, mano, pronta pro teste. E aí, Ré? Mano, remapeei a Horneteira. Vou ali agora, mano. Não quero ver se... O Paulinho falou que dá 255 por hora ela vai chegar, mano. Eu, essa piscina não comporta isso, mas vai que vai, mano? Dá muito mais. Chega. Ah, eu vou lá testar isso aí. Ô, Renan! Quer ver eu passando mais rápido que um Porsche aqui? Eu quero. Você quer? Quero. Mas o que você fez nela, de mão? Remapeei, mano. O que que faz? Mano, muda toda a moto, velho. Mas não é aquele negócio que o povo fala que remapia, cada vez que coloca um diamômetro, ela aumenta 100 cv. Não, não, passar no diamômetro é uma coisa. Não é conversinho assim, não. Não. Pro Paulinho, filho. Ah, tá bom, tá bom. É, o Paulinho que fez pra mim. Enfim, galera, vou colocar a GoPro e, mano, partiu testar a velocidade máxima da minha Horneteira. Bom, rapaziada, vamos lá, vamos testar a Horneteira. Bom, rapaziada, vamos lá. Am I reading something different from your eyes? I see you, for a moment even hoped that I could feel you. I see you, over the road I wanted was to tell you that I need you. I see you, for a moment even hoped that I could feel you. I see you, over the road I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. Corra, rapaziada, já tem uma aquecida nos pneus, beleza? Dá a primeira voltinha, dá uma maciadinha nos pneus, sempre amacia os pneus. Certo, ela dá umas três voltas, tá ligado? Mas como eu só vou testar na reta, não vou fazer a pista, então não tem problema, beleza? Então, molecada, a partir de agora, foca na GoPro, moleque. O que partiu, testar o Horneteiro. Música 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 Right here with you Now I'm following right here with you Your voice is getting nearer Heart is packed but thoughts are running wild We got a good thing going Why we gotta feel simplified Staying till the morning Count us out spinning by your side You look at me, I'm soaring Seeing out the truth behind your eyes You look at me, I'm soaring You look at me, I'm soaring You look at me, I'm soaring I'm soaring You're looking at me De 208, beleza? Deu 208, não tem mais espaço, a moto até vai mais, porém ela precisa de mais espaço, tá ligado? Os caras andam aqui, andam com uma mil, ou seja, os 300 por hora chega mais rápido de uma moto dessa. Então assim, mano, sentir diferença na moto, tá muito mais rápida, tá muito mais longa, as esticadas, tá ligado, mano? Curti, mano, curti demais. Agora vamos para o grau, né? Filé, hein? Mano, não passa de 210, não tem pista mesmo. Galera, chegamos, mano, me surpreendi, tá ligado? Não consegui passar de 210 por hora, igual o Renato falou, olha que eu saí daqui, a pista não comporta mais que 210. Dá uma moto com uma potência igual a minha, tipo, as mil, as mil dá 300, mano. Porque eu lembro quando a Herrera vinha, os moleque vinha, dava 300 por hora, tá ligado? Só que o que acontece, eu não vou testar essa moto aqui e filmar pra vocês, tá ligado? Um dia que eu for viajar, fazer alguma coisa, eu vou testar o limite dela, mas infelizmente eu não posso filmar, porque, mano, é perigoso, tá ligado? E é totalmente contra a lei fazer isso. Mas, galera, curti demais a Hornet, remapeada, senti que a esticada dela melhorou muito, tá ligado? Se eu não me engano, ela tá cortando a primeira marcha em mais de 135 por hora, mano. Mais de 135 por hora, ou seja, tá muito top, tá ligado? O remap mudou a minha Hornet. E, mano, adorei, adorei, adorei. Nego, fala aí. Por que tá passando tão rápido, mano? Esse que eu falo... Mano, tipo assim, não deu pra dar a velocidade que eu queria, os 250, a pista não comporta, mano. Renato, o que que você achou? Mano, achei da hora, hein, velho? É, mano. Você teria coragem? Não, eu não tenho, mano. Eu sou um cagão. Nem na garupa, eu não chego nem perto, mano. Ele disse que sem remap do Paulinha, o bicho fica capetado. Mano, eu curti demais. Eu não consegui testar o limite da moto, falei, eu vou testar um dia que a gente for viajar, porque não tem espaço. Sério? Ela dá 210, no máximo, já tá lá na ponta, ela sustentando. Falei, ah, que que... Muito rápido, tá louco. Mano, mesmo assim... 250 pra mim já tava bom. Não, mano, mas foi, mano, tesão. Você trouxe essa XT? Vamos fazer um vídeo com ela aqui, mano. O final, o teste final dela. Teste? Não, vamos fazer, vamos fazer vídeo. Vamos fazer, mano. Não, não bate bom, mano. Ei, o que que você achou, mano? Mano, ela passando... Tesão, né, mano? Tô louco, mano. Passando parece ser um raio. Gostoso, né, mano? É bom, velho. E aí, a sua horneteira? O dia que você quiser, irmão. Ah, eu já ganhei aí uma vez, você tá ligado? Não, não, na onde? Na onde? Nossa, editor do céu. Editor do céu. Não, não, não. O quê? Na onde? O dia que estragou a embreagem? Que dia que você estragou? Aquele dia aqui, ó. Lembra que a embreagem foi lá? Ah, mas não valeu, né, Tiago? Pouquinho do céu. Ele não consegue, mano. Ele não assume a derrota, mano. Nunca perdi. E a CB1000? A CB1000 tá lá na casa. Eu queria um dia testar com a CB1000, mano. Você teria coragem? Se estragar a embreagem, você paga? É, então. Acabei de comprar um. Eu não dá para ele estragar a embreagem. Eu acabei de comprar um, ó. É porque eu saio muito bem, cara. E o cara, para poder acompanhar... Não é tudo isso, não. Tem que ser bom. Ai, que chato. Ai, que chato. Bom, enfim, rapaziada. Curti demais. Se você curtiu a hornete, é uma piada. E, mano, tem intenção de fazer uma parada dessa. Eu aconselho, é bem legal, beleza? Lembrando que ainda tem que a gente tem que colocar o escape, beleza? Que a GESCAP vai mandar para a gente. É uma surpresa, tá? Eu não sei que escape vai vir, o jeito que é. Mas, Marião, Mário da GESCAP, olha só. Se você estiver vendo esse vídeo, estou no aguardo do meu escapamento, beleza, mano? E assim que chegar, a gente vai levar lá no Paulinho de novo para acertar ela definitivamente, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau, tchau, tchau.